Começou a temporada dos sonhos, o planeta vibra, o amor está entre nós, o Natal é o tempo do coração, da família reunida, dos abraços, dos presentes, que este seja o seu melhor Natal de todos os tempos, poder estar junto, compartilhando a magia desse momento, é o nosso maior presente. Muito obrigado e desejos de um feliz Natal da Gaúcha Mega Store. Obrigado.